Qual o preço justo da Taesa? Uma queridinha da Bolsa de Valores e uma empresa que mais paga dividendos atualmente? Todo investidor já ouviu falar dela, provavelmente já tem carteira e ela faz parte das maiorias das carteiras previdenciárias, ou seja, aquelas carteiras conservadoras, mais seguras para o longo prazo. E nesse vídeo eu vou te falar os principais aspectos da Taesa, tudo aquilo que você precisa saber, e também um preço justo para você ver se vale a pena ou não comprar nesse momento. A Taesa recentemente divulgou um dividendo bem alto, muita gente ficou até de cara, caraca, Taesa pagando os maiores dividendos da história, pagando um dividendo bem alto realmente, e muita gente ao mesmo tempo se questionou, pô, acho que a ação está cara agora, subiu demais. Então você vai tirar uma própria conclusão nesse vídeo, se vale a pena ou não continuar comprando. Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e já se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sai por aqui. Seguinte, no dia 11 de março a gente vai lançar o nosso curso do básico ao avançado, o curso Mais Que 1%, um curso completo de investimentos, com imposto de renda, criptomoedas, opções, realmente um curso bem completo e bem aprofundado. Só que serão apenas 200 vagas para eu conseguir dar um suporte excepcional para todos os alunos. Então você precisa entrar na descrição do vídeo, aqui embaixo, e fazer a sua pré-inscrição para você conseguir pegar uma das 200 vagas lá no dia 11 de março. Então vamos direto ao ponto. Trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente. A Taesa é uma empresa de energia, fez sua IPO em 2006 na Bolsa de Valores, ou seja, já tem assim um certo histórico para você analisar e acompanhar a ação, e ela atua no segmento aí da transmissão. Por quê? O setor elétrico, o setor de energia, ele é dividido em três segmentos. Segmento da geração, segmento da transmissão e o segmento da distribuição. A geração de energia é a hidrelétrica, a energia eólica, a termoelétrica, é onde a energia é produzida realmente, né? Só que da geração até a casa da pessoa, até a casa do cliente, até a sua casa, tem um percurso, né? E esse percurso é dividido entre a transmissão e a distribuição. A transmissão é da hidrelétrica, da geração, até aquela subestação do seu bairro, aquelas torres gigantescas. E da subestação até a sua casa é a distribuição. E a Taesa atua nesse meio do caminho. Atua ali na transmissão, que é um dos segmentos mais lucrativos, é o segmento mais lucrativo do setor elétrico. Trouxe aqui uma colinha. O que ela faz? Ela constrói as linhas de transmissões e fornece essa infraestrutura para as concessionárias. Como é que a empresa atua? Ela atua sob concessão. Então, ela faz concessão com os estados ali, com os municípios, para fazer a transmissão de energia naqueles locais. E as empresas que entram nesse segmento também, a Alupar, a Transmissão Paulista, que é muito forte, a Engie e até a Energias do Brasil, que está entrando agora nesse segmento. A Energias do Brasil, inclusive, comprou seis lotes de transmissoras que ficaram prontos em meados de 2022 e 2023. Então, são empresas que estão entrando nesse segmento aí, o mesmo segmento da Taesa. A Taesa possui ativos em 97 subestações em operação e está presente em todas as regiões do país. Atualmente, a empresa possui 39 concessões de transmissão, 10 concessões que compõem a empresa Holding, 10 investidas integrais e 19 participações. Uma empresa com uma infraestrutura gigantesca. De todas as concessões, falando agora do prazo do contrato, o prazo mais curto, a concessão mais curta, termina em 2030, o que já é praticamente em nove anos, já é bastante coisa, e a mais longa termina em 2049. E esses contratos são reajustados pelo IGPM ou pelo IPCA, ou seja, isso dá uma previsão de receita para a empresa. Por isso que a Taesa é uma empresa conservadora, para se ter carteira uma empresa segura, porque você sabe quanto a empresa vai receber nos próximos anos e sabe ainda que esses valores serão reajustados pelo IPCA, que é a inflação, ou pelo IGPM, que costuma ficar bem acima da inflação. Então, os investidores ficam tranquilos tendo a Taesa na carteira. Uma curiosidade, tá? Esse setor de transmissão, esse segmento de transmissão, dentro do setor elétrico, ele é bem defensivo. Por quê? A empresa não recebe por produtividade, não recebe por volume que passa ali, por quilowatt, digamos assim, né? Ela recebe por disponibilidade. Como assim? Digamos que a Taesa fez uma concessão com o Estado, para fazer a transmissão ali daquele Estado, certo? Ao invés do Estado pagar pela energia que passa pelas transmissoras, ele paga simplesmente pela infraestrutura da empresa. Então, no momento de crise, como a gente teve agora em 2020, onde, sei lá, se a energia reduzir, se o volume reduzir, a empresa não perde faturamento, a empresa não perde lucro, porque ela está recebendo pela infraestrutura dela que está disponível ali para a concessão, e não pelo volume que acaba passando ali pelas torres de transmissão. Isso é uma curiosidade bem legal aí, por isso que é mais um ponto aí que deixa a empresa sendo conservadora dentro da sua carteira. A Taesa cresce bastante também, ela reinveste, tá? Ela compra aí algumas concessões em lelões, e também faz expansão nos próprios ativos. Só que ela não cresce tanto como as outras. Se tu fizer uma comparação entre a Taesa, Energias do Brasil, Engie, você vai ver que a Taesa não é tão focada em expansão e aquisições como as outras são. A Taesa é mais focada em distribuir os próprios dividendos, se manter consolidada, não é aquela empresa que quer crescer absurdamente. É uma empresa que já, digamos assim, tem um certo nível de consolidação, uma empresa que já está mais tranquila, entendeu? Não é igual aquela empresa que está crescendo, está nascendo agora, e quer conquistar seu espaço no mercado. Então, geralmente, a Taesa não é tão assim voltada para investidores que pensam no potencial de valorização. É mais voltada para investidores que focam mais nos dividendos. Eu, inclusive, não tenho Taesa na carteira, justamente por esse ponto. Eu tenho Energias do Brasil e Engie porque eu vejo que são duas empresas com maior potencial de valorização. São empresas que estão crescendo mais, que investem mais do que a própria Taesa. Mas isso não significa que a Taesa é ruim, tá? Só significa que ela é um perfil diferente. A Taesa é uma empresa excelentíssima. Continuando. Falando agora das ações da empresa. Ela tem hoje a participação, né? Falando do Corpo Acionário. 21,7% das ações estão sob posse da CEMIG, ou seja, a CEMIG é a acionária da Taesa, a CEMIG é do Estado de Minas Gerais. A ISA Brasil tem 14,9%. A mesma empresa acionista é da Transmissão Paulista, então é acionista na Taesa e também na Transmissão Paulista. E C6, 63,4% estão em Free Float. O que é o Free Float? São as ações disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. As ações que eu compro e você compra também. Ou seja, a maior parte está em Free Float e isso é excelente. É uma ação bem líquida, né? Mas a mais líquida mesmo é a UNIT, que termina em 11. Tem a Taesa 3, a Taesa 4 e a Taesa 11. A Taesa 11 são as ações mais líquidas do mercado, então acho melhor investir por ela, acho mais legal, porque tem mais liquidez, reflete mais o preço justo ali na empresa, reflete mais o mercado, né? A UNIT também tem 100% de Tagalong, que é uma proteção para o pequeno acionista. Se você não sabe o que é Tagalong, eu vou deixar no card aqui em cima. Isso é importantíssimo. Eu não gosto de comprar as ações que não tem Tagalong, acho muito arriscado. A empresa está com dividend yield de 9,6%, um dividend yield altíssimo, excelente para quem pensa em dividendos. Está com PL de 7, ou seja, preço sobre lucro de 7. Isso mostra que a empresa não está muito cara, que o preço dela não está muito esticado, que o preço está realmente dentro da realidade. Se você pega outras empresas de outros segmentos na Bolsa, tem empresa com PL de 500, PL de 1.000, e pô, até isso é com PL de 7, você vê que o preço ali está realmente dentro da realidade. Falando de endividamento, ataca uma dívida líquida barra EBITDA de 2,8. O que isso significa? Que a dívida líquida é 2,8 vezes maior que o EBITDA. O EBITDA é como se fosse lucro operacional, é o lucro antes de considerar juros, impostos, depreciação e amortização. E uma dívida líquida barra EBITDA de 2,8, cara, pode ser preocupante? Pode, mas como é uma empresa do setor elétrico, uma empresa muito previsível de receita, isso não é tão preocupante. Por quê? Tem que pensar o seguinte, beleza, a dívida está alta, mas é uma dívida com juros baixos, então isso potencializa muito a alavancagem da empresa, isso mostra que a empresa está reinvestindo, e o segundo ponto é que essa dívida também abate o imposto de renda da empresa. Então, pensa comigo, se você conseguir, por exemplo, 1 milhão de reais com juros de 1% ao ano, pô, maravilha, né? Um juros pequeno? Então, compensa. Diferentemente de uma empresa que pega uma dívida alta com juros de 20% ao ano, por exemplo. Então, no caso da Taesa, são juros baixos, tá? É uma empresa que tem receita previsível, não é uma empresa que está super alavancada, ela tem aquela dívida, mas ela tem condição de quitar aquela dívida se ela quiser, inclusive. Isso a gente consegue ver pela liquidez corrente. Ela tem uma liquidez corrente de 3,6. O que isso significa? Que ela tem um caixa de 3 vezes maior que a dívida dela. Ou seja, se ela quisesse, ela tem condições de pagar a dívida momentânea, a dívida desse momento. Ela é uma boa pagadora. Falando de passivo barra ativo, está em 0,5, ou seja, a empresa gasta menos do que ganha, né? Isso é excelente também. Margem líquida de lucro em 57%, uma margem altíssima. Por que a margem da Taesa é tão alta? Porque o segmento de transmissão não é o segmento que exige tantos custos, tá? Aquelas torres de transmissão não exigem muita manutenção, não exigem muito gasto operacional. Então, tem o centro de controle, tem as manutenções ali regulares e tudo mais, mas não é uma operação muito custosa, digamos assim, né? Muito cara de se manter. Então, a empresa faz um forte investimento no início, quando vai estar montando aquela infraestrutura e depois vai só mantendo. Então, praticamente tudo que a empresa recebe entra pra ela. E uma margem líquida de 57% mostra que 60% do capital arrecadado entra pro bolso dos investidores, pro bolso dos sócios, já descontando aí imposto, já descontando juros, já descontando tudo. Ou seja, uma margem de lucro altíssima. Continuando, ela tem um ROE de 27% e um ROE de 15%, ou seja, uma rentabilidade muito boa também. Essa disparidade entre o ROE e o ROE que mostra que a empresa tem uma dívida no meio dela. E a gente viu isso lá na dívida líquida barrebista. Por quê? Quando o ROE e o ROE que são iguais, isso mostra que todo o patrimônio da empresa é patrimônio líquido também. Quando o ROE e o ROE que tem uma disparidade entre os dois, isso mostra que a empresa tem patrimônio líquido e também tem patrimônio de terceiros. Tem dívidas ali no meio do patrimônio da empresa. Crescimento de receita. Cresceu 3,7% nos últimos 5 anos e os lucros cresceram 2,07% nos últimos 5 anos. Ou seja, não é uma empresa que cresce gigantescamente, sabe? Igual aquilo que eu falei antes. Não é uma empresa igual a Engie, Energias do Brasil. Mas é uma empresa que continua crescendo. Só que ao invés de ela pegar todo o lucro dela e reinvestir na empresa, ela foca mais em distribuir para os acionistas, em distribuir uma forma de dividendos. Não acho isso ruim. É somente questão de perfil de investimento mesmo. Aquele cara que pensa mais em dividendos, se a empresa é perfeita. Aquele cara que não pensa tanto em dividendos, pensa mais em potencial de valorização, talvez não seja a empresa ideal. Então, Antônio, vale a pena não investir na Taesa agora? Falando de preço justo. As ações da Taesa, as Units, estão sendo negociadas perto dos R$35,00 ali, né? São ações ordinárias e ações preferenciais. A Units é um certificado. Então, está perto dos R$35,00. E o preço justo da Taesa, fazendo um valuation pelo fluxo de caixa descontada, fazendo uma previsão de crescimento, considerando ali o VAC, que é uma taxa de desconto. Cara, dá na faixa ali de R$43, R$45,00. Esse é o preço justo da Taesa. Ou seja, a empresa está com uma boa margem de desconto ainda. Em torno de R$10,00 abaixo do preço justo. Está barato? Sim, está barato. Vale a pena comprar agora? Aí só você pode decidir, tá? Você tem que ver a sua estratégia, o seu perfil de investimento, e ver se a empresa se adequa ali ao seu objetivo. O meu objetivo não se adequa nesse momento. Eu prefiro focar em empresas com maior potencial de valorização. Mas a empresa pode entrar perfeitamente aí na sua carteira. Basta você estudar e ver se os critérios aí estão de acordo com o seu mindset, com o seu objetivo e tudo mais. Esse vídeo, de forma alguma, é uma recomendação de investimento. É apenas uma base de estudo para você. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, e até o próximo.